Dormindo é o leito, ensoio e canto amor Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças e no meio do céu cantar E rompeu a nós os anjos E rompeu a nós os anjos Do céu a proclamar Dormindo é o leito, ensoio e canto amor Dormindo é o leito, ensoio e canto amor Dormindo é o leito